Os furtos de fios em semáforos continuam causando transtornos em Ribeirão. Por causa do crime, cruzamentos no bairro Campos Elíseos ficaram três dias sem a sinalização. As imagens enviadas ao WhatsApp da clube mostram como os motoristas ficaram perdidos ao passar pelo cruzamento das ruas Marquês de Pombal com o capitão Salomão nos Campos Elíseos. Agentes da Transerp, empresa responsável pelo trânsito em Ribeirão, precisaram sinalizar a via após fios do semáforo serem furtados. O que chama a atenção neste caso aqui dos Campos Elíseos é a ousadia dos criminosos. Os fios foram furtados durante o final de semana. A Transerp veio e arrumou, mas em menos de 24 horas a fiação foi levada novamente. Nossa equipe ia lá, reparava, voltava e dali a pouco tinham roubado no mesmo lugar novamente. Então o nosso maior receio é a segurança dos nossos usuários. Não tem a fiação, aí é aquele transtorno, você depende da companhia vir arrumar, né? E é uma coisa assim, que está ficando corriqueiro, frequente. São vários cruzamentos que tem na Marquês de Pombal e cruzamentos perigosos. Então, se fica sem semáforo, corre o risco de ter um acidente grave, corre o risco de ter aí uma colisão muito forte. Só no mês de setembro foram 26 casos de furto de fios em semáforos. Na região da Baixada Central de Ribeirão, em menos de duas semanas, foram 10 ocorrências. O crime geralmente é praticado por moradores de rua e usuários de drogas. Sobe no poste com um alicate de corte ou com uma faquinha simples, uma faca pequena, serra o cabo e depois leva embora. Este engenheiro eletricista explica que estas pessoas que cometem o furto ainda correm grande risco, já que a voltagem ligada à fiação varia de 127 a 200 volts. Pode tomar um choque elétrico, ele pode ser eletrocutado. Eles não estão muito preocupados em estar seguros e não cair, essa coisa toda. Então, existe o risco de queda também. Até agora, quatro pessoas foram presas, entre elas o dono de um local que recebeu a fiação. A Transerp realiza uma força-tarefa para tentar coibir o crime. Está sendo suficiente o que é comprovado pela realização das prisões. A Polícia Civil está investigando, inclusive ela está participando dessas reuniões constantes com esse objetivo. É muito importante a participação da população, quando detectar, se deparar com esse tipo de furto, ligar para o 190 da Polícia Militar ou para o 9,5 da Guarda Civil Municipal. O que a gente espera é uma movimentação maior da polícia, passar, olhar, para tentar não resolver o problema que a gente sabe que não resolve, mas tentar coibir. Cláudia Prates para o Jornal da Clube. Nesta mesma região, um homem foi preso durante esta madrugada, suspeito de furtar aproximadamente 50 metros de fios. Com o suspeito, também foram apreendidos um alicate e uma faca. Os cabos foram devolvidos à Transerp e o homem encaminhado ao CDP de Ribeirão. Renata Carvalho traz mais informações. Renata. Para falar mais sobre este assunto, eu vou conversar agora com o advogado, doutor Antônio Roberto Sanches. Doutor, qual deve ser a atitude da polícia para enfrentar o furto de fios elétricos? Boa tarde. Boa tarde. Olha, na verdade, o combate deve ser em duas frentes. A primeira, que deve ser desempenhada pela Polícia Militar, que deve fazer um policiamento ostensivo, em especial nos locais de maior índice deste crime. E depois que o crime acontece, é um combate através dos receptadores, que é a destinação desses fios e desses objetos furtados. Agora, como tem os receptadores, os ladrões garantem renda que geralmente é usada para a compra das drogas? Olha, é verdade que o furto de fio é um furto pequeno, que traz pouco resultado para o furtador. E isso, de fato, é próprio de pessoas viciadas em drogas, que buscam esses pequenos valores para a compra dela. A gente percebe uma facilidade, né, no furto de fios. Talvez por isso atraia esses ladrões? Sem dúvida. Mas também é uma coisa que traz pouca renda, pouco rendimento para o furtador. O furtador mais especializado, mais próprio dessa atividade, não se dedica a esse tipo de crime. Agora, o motorista que se envolver em um acidente provocado pelo corte de energia no semáforo, ele pode recorrer a quem? Bom, na verdade, todo mundo que se sente prejudicado pode buscar os caminhos da justiça. E quem tem a obrigação de manter os equipamentos públicos em funcionamento, obrigação de ressarcir quem sofrer um prejuízo em função disso, no caso, o poder público. Teria como a Transerp agilizar a vigilância nesses locais, onde principalmente ocorrem mais furtos? É evidente que a Transerp também poderia estabelecer uma forma de segurança e de vigilância nos seus semáforos. Acho um pouco difícil, porque são tantos pela cidade, mas junto com a Polícia Militar, observando os locais de maior índice desse tipo de crime, poderia também estabelecer uma forma de garantir a segurança dos semáforos. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E em instantes nós vamos falar também e mostrar a confusão política em Pitangueiras com a renúncia dos vereadores. Pussi. Obrigado, Renata.